Dando sequência aos transtornos do cluster B, dos transtornos de personalidade do DSM-5, nós vamos falar agora sobre o transtorno da personalidade borderline. Borderline, ele tem os critérios diagnósticos categoriais e especificados pelo traço. Um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e acentuada impulsividade, que surge no início da idade adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por cinco ou mais dos seguintes critérios. Então, a característica central fundamental da personalidade borderline seria essa instabilidade em diversas áreas da vida da pessoa, a impulsividade e a gente vai ver também a desregulação emocional. Então, critério número um, esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado. Então, a pessoa com esse transtorno, ela tem uma ideia de que ela vai ser abandonada, rejeitada. Às vezes, ela tem evidências concretas, né? Então, seria o abandono real ou às vezes são coisas da cabeça dela, são distorções que ela faz sobre a relação, né? Então, ela vai implorar para a pessoa não ir embora, ela vai fazer de tudo para que a pessoa fique ao lado dela. Isso é uma questão muito importante em relação a essa personalidade. Porque as pessoas que estão de fora vão pensar assim, mas como que alguém se relaciona com uma pessoa com o transtorno da personalidade borderline, visto que é uma gangorra emocional, as pessoas com esse transtorno, o próprio critério diz instabilidade. Mas estar com uma pessoa com esse transtorno pode ser extremamente prazeroso, porque veja, esforços desesperados. Então, pode ser alguém que vai tentar agradar de toda maneira, fazendo o prato que a pessoa gosta, em termos sexuais, de realizar as fantasias, de se subjugar numa relação sexual aos desejos e fantasias do outro. Então, pode ser extremamente reforçador, apesar de todas as dificuldades que também vêm junto. Mas, neste critério, né, esse esforço desesperado não vale o comportamento suicida ou automutilação, que vai lá para o critério 5. Critério 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Então, o borderline nos relacionamentos é tudo muito, muito amor, muito, uma intensidade muito marcada, né? Só que o outro, ele vai, e isso vai incluir o terapeuta também, ele vai estar nesse extremo de idealização e desvalorização. Então, num momento, eu posso ser a pessoa mais importante da vida dela, eu te amo, obrigada por você estar comigo. E no outro momento, vai embora da minha vida, eu não quero mais você aqui, some daqui. Então, essas relações interpessoais, sejam elas quais forem, de amizade, de relacionamento amoroso, relação terapêutica, de trabalho, elas vão sofrer esses extremos e essas instabilidades. Uma coisa que é importante eu dizer, é a ideia do contínuo também, né? Então, se a gente for pensar lá no diagnóstico especificado pelo traço, a partir do momento em que há um prejuízo moderado, eu já configuro o transtorno da personalidade. Mas eu tenho prejuízo moderado, grave, muito grave. Então, eu teria três níveis de prejuízo na personalidade. Então, da mesma maneira, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente aprende sobre a personalidade borderline, a gente fica na cabeça aqueles casos mais graves, ou até mesmo mais caricatos, né? E aí, às vezes, a gente deixa passar casos mais leves, casos menos graves, mas que igualmente se encaixam no transtorno. Eu me lembro de um caso que eu supervisionei, que ele estava bem nessa linha fronteiriça, o próprio nome, border, linha, limítrofe, né? Tanto que a Cid vai chamar a transtorno da personalidade limítrofe. E aí, será, né? Parecia borderline, mas não parecia. Isso foi logo que eu comecei a supervisionar casos, já faz muitos anos. E aí, eu me lembro, assim, que eu fiquei, como supervisor, eu fiquei na dúvida do diagnóstico, porque eu tinha em mente aquela visão mais caricata mesmo, mais extrema, mais grave do transtorno. E aí, a gente pode se esquecer dos casos mais leves, mas que também vão segurar, se configurar com esse transtorno. E lembrando daquela ideia que um diagnóstico bem feito nos conduz a uma intervenção bem planejada. Bom, critério 3, perturbação da identidade. Instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Ou seja, a gente vai ver na personalidade borderline uma dificuldade de saber quem ela é. Então, a gente pode ver essa perturbação da identidade na profissão. Começa vários cursos, não consegue finalizar nenhum, não se identifica, não gosta de nenhum. No trabalho, né? Entra no trabalho, sai, vai pro outro, sai, não gosta, não se identifica. Nas relações amorosas, então, não entrando numa discussão da questão de gênero, de sexualidade, etc. Mas assim, ah, fica com homens, fica com mulheres, não se identifica nem como bi, nem como homo, nem como hétero. Essa coisa assim, em várias áreas da vida, ela não sabe exatamente quem ela é. 4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. Por exemplo, gastos excessivos, compras por impulso, por compulsão, o sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão alimentar. Não incluir comportamento suicida ou automutilação, que é o próximo. Esse critério aqui, junto com outros também, gera muita confusão com o transtorno bipolar, fase da mania. O diagnóstico diferencial, ele realmente é difícil, porque se eu pensar assim, o borderline, ele vai ter a instabilidade como uma característica fundamental. Aí eu falo extremos de idealização e desvalorização. E aí você pode ver uma alternância, se a gente voltar lá para a psicopatologia 1, a labilidade afetiva, alternância entre emoções extremas, né? Uma característica importante do transtorno. Aí você vai dizer assim, puxa, isso pode aparecer tanto na fase da mania, como numa fase mista, onde eu vejo tantos sintomas depressivos quanto sintomas maníacos. E aí, Aline, como que eu faço esse diagnóstico diferencial? Muitas vezes, eu vou ter que acompanhar o caso. Porque, tecnicamente, o transtorno bipolar, ele vai se configurar por fases de depressão. Se for bipolar do tipo 1, fases de mania, também fases de hipomania. E fases de sintomas mistos e eutimia. Durante a fase da eutimia, eu não vejo tão demarcado a mania, a euforia, ou a irritabilidade, ou a tristeza. Então, é realmente um diagnóstico diferencial complexo e difícil. Que eu, muitas vezes, vou ter que acompanhar. Claro, fazer uma boa avaliação para tentar traçar as diferenças. E também eu posso ter comorbidade. Eu costumo brincar que nada é tão ruim, que eu não possa piorar. Então, eu também posso ter comorbidade. O transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline, ambos entram no critério para serem tratados em CAPS, por exemplo. Que o critério é transtorno mental grave, né? Então, a gente vai ver que boa parte dos casos atendidos em CAPS, que são centros de atenção psicossocial, são esquizofrenia, depressão grave e refratária, especialmente se tiver ideação ou tentativa de suicídio, o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline. São os principais transtornos que acabam sendo encaminhados para tratamento no CAPS. Então, esse critério da impulsividade pode estar presente, é um dos critérios, em diversas áreas, como as elencadas ali. Critério 5, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Então, boa parte das pessoas com esse transtorno apresenta ideias, né? Que ainda não necessariamente querendo ou indo ao ato de tentar se matar, mais a ideação suicida, a ameaça suicida ou até mesmo a tentativa de suicídio. Então, se eu pensar no extremo dos casos graves, são casos que vão demandar muito do terapeuta por conta dessa iminência de acabar com a própria vida. Comportamento automutilante, mais recentemente, que tem sido, como que eu posso dizer, que pessoas que não têm o transtorno têm apresentado. Eu me lembro na época que eu fiz a graduação, tinha essa ideia, se corta borderline, né? Então, se associava muito a ideia da automutilação com o transtorno da personalidade borderline. Mais recentemente, que tem sido um sintoma, um comportamento mais generalizado, que não necessariamente vai envolver o transtorno. Então, a gente tem que hoje tomar muito cuidado. O fato de ter automutilação não me leva automaticamente para o diagnóstico de personalidade borderline. Esse é um dos sintomas. Eu tenho que avaliar a ocorrência dos outros. Mas também é um dos critérios que podem aparecer. Critério 6. Instabilidade afetiva devido a acentuada reatividade do humor. Por exemplo, episódios de intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade, geralmente durando algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias. Então, lembra que eu falei da labilidade afetiva, essa instabilidade. Por isso que é uma gangorra emocional, inclusive para o terapeuta, o tratamento, a intervenção, a relação com as pessoas com esse transtorno. Porque assim, ao mesmo tempo que ela está calma, está estável, está tranquila, ela pode ir para um outro extremo de irritabilidade, de raiva ou de tristeza, ou de choro, ou de ansiedade, ou de angústia. Então, um turbilhão emocional. Sentimentos crônicos de vazio. Então, assim, parece que nada preenche, parece que nada está bom, parece que a vida não tem sentido. Eu estudo, mas aquele vazio não está preenchido. Eu tenho amigos, mas falta alguma coisa. Eu namoro, mas ainda não estou feliz. Então, essa coisa de parece que nada preenche. Raiva intensa, inapropriada, ou dificuldade em controlá-la. Por exemplo, demonstrações frequentes de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes. Então, durante brigas, desentendimentos, pode jogar coisas no outro, pode quebrar coisas na casa, pode agredir fisicamente, pode agredir verbalmente. Ideação paranóide transitória associada a estresse, ou sintomas dissociativos intensos. Então, a gente vai ter a desconfiança em relação aos outros, aos motivos dos outros, é muito comum apresentar ciúmes excessivos, e pode chegar a episódios dissociativos. Então, aqui a gente vai ver características do transtorno de personalidade paranóide, até mesmo um pouco do esquizotípico, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, é como se ele pegasse um pouco dos sintomas, das características de todos os transtornos de personalidade que a gente já viu. Aqui, para ilustrar esse transtorno, se não me engano, aquela novela Mulheres Apaixonadas, o caso da personagem da Julia Gamm, cujo nome na novela era a Eloísa, né? Tanto que lá na novela, depois ela vai participar do grupo Ama, né? Das Mulheres que Amam Demais, Mada, desculpa, Mada, Mulheres que Amam Demais. E aí, a gente vai ver, então, um pouco dessas características, né? Tem a questão da ameaça suicida, da instabilidade de humor, dessa extremos de idealização e desvalorização, que a gente vai ver nessa cena que aparece um pouquinho também, para ilustrar um pouquinho desses critérios que a gente acabou de falar. E depois a gente vai para o diagnóstico especificado pelo traço.